Olá pessoal do canal, bom dia! Mais um vídeo para mostrar para vocês aqui. Agora eu quero apresentar exclusivamente o pressurizador, né? Eu estou aqui na obra do Danilo, voltei novamente aqui em Guarulhos. Olha lá o boiler ao fundo lá. Instalamos aqui, tem uns 10 dias, Danilo. Uns 10 dias, uns 12 dias. Aí voltei para instalar um pressurizador aqui na água de reuso, né? Da casa. E ele optou pelo mesmo pressurizador. Olha, pode ver que o pressurizador está ligado e você quase não escuta o barulho, né? É uma máquina muito silenciosa e ela está na potência máxima aqui, olha. Está no 3 aqui, olha. Deixa eu tentar acender uma luz para dar uma olhada. Está no 3, está vendo? 3, 20 MCA. 17 e 12. Ela está no 3 e a gente quase não escuta o barulho. Então é um pressurizador que se você tem um pressurizador barulhento na sua casa quando as pessoas trocam eles duvidam até que o sistema está ligado, entendeu? E como de fato está ligado porque a rede é muito longa demora chegar no máximo para poder desligar, entendeu? Olha, a luzinha do ligado está acesa. Já está ligada. Gente, olha aí que beleza, né? Acompanha o serviço desde a obra, né? Até a instalação, né? Pode ver, olha. As bases tudo alinhadinha, né? O cara aqui é chato pra caramba. O cara gosta das coisas alinhadas, bonitas, mas também dá gosto, né, cara? Dá uma olhada para você, uma coisa linda. Aí a pessoa tem que vir aqui e fazer um serviço também à altura, né? A instalação bonitinha, né? Ó, cano de insursão da caixa d'água, saída para bombinha, pressurizador, uniãozinho ali, ó, né? Pressurizador de bronze, né? Ó, daqui a pouco, ó, outra uniãozinho aqui para uma futura manutenção, né? Aí o caninho aqui e tal. Registro aqui na saída, né? E aqui a rede, né? Vai para casa. E aqui um registro. Os registros aqui, se caso faltar água, energia ou pressurizador, ele fecha esses dois aqui, né? E abre esse aqui para sair água com vazão da caixa d'água e não fica sem água, né? Então, pessoal, é isso aí, ó. Você que tem um pressurizador de algumas marcas que eu não queria citar o nome aqui, né? As marcas famosas aí que vende barato, mas o cliente tem um turbo em cima da casa dele, né? Quando o cara vai... Está deitado na cama, a mulher vai lá usar o banheiro, e já viu, né? A casa parece que vai sair voando, né, meu? Olha aí, ó, que beleza. O bichinho está trabalhando ali, ó. Quase não ouve. Quase não escuta barulho, cara. Você escuta praticamente a água passando nele, né? É, bem estreitoso. E olha que a gente não usa nada de borracha embaixo, hein? Não coloca nada embaixo do pressurizador. Você pode ver, ó. Não tem nada embaixo ali, ó. Se colocar, então, uma borracha ali, então, aí para toda a vibração, né? Mas é isso aí, pessoal. Para vocês verem aí, ó. Mais um pressurizador. O senhor João de Santo André entrou em contato com a gente através do YouTube, né? Gostou do nosso pressurizador. Queria que eu fosse instalar hoje na casa dele lá, mas eu já estou aqui, né? Em Santo André. Eu estou em Guarulhos. Apesar que é perto, mas a gente está em um outro serviço. E eu raramente gosto de trabalhar sábado, meu. Sábado eu gosto de descansar. Mas quando tem uma exceção, a gente vem, né? Vou mostrar para vocês agora o aquecedor, né? Que eu instalei também. Eu tenho até um vídeo dessa instalação no YouTube, né? Coloquei um dos últimos vídeos aí, né? Esse aqui é o aquecedor dele, né? Que eu instalei. Tem mais ou menos duas semanas. Tem outro pressurizador assim aqui também idêntico, né? Ó. Ele acabou de abrir a torneia lá embaixo. Na água quente, né? A água está a 60 graus. E está a tempo chuvoso aqui em Guarulhos, né? Sistema de segurança. Manômetro para ver a pressão, né? Ventosa para expulgar o ar, o vapor que juntar dentro do reservatório. E o quebra-vácuo, né? Precisa de água lá embaixo e não tiver pressão, ele libera a água por aqui para entrar ar e libera a água. Aí você pergunta, válvula de segurança. Opa! Válvula de segurança está aqui, ó. para fora do telhado, né? Para fora do telhado. Se essa válvula tiver que abrir para oferecer segurança ao bole, ela vai abrir fora do telhado e jogar água fora do telhado, né? Como normalmente tem que ser. Né? Eu não vou abrir lá fora para mostrar as placas. Eu já mostrei no vídeo anterior umas placas azul, né? Modelo Pro da Heliodin. Top das tops, né? E é isso aí, pessoal. Vou voltar lá no pressurizador de novo, né? Se você tiver alguma dúvida aí, vocês podem deixar um comentário aí, né? Se você quiser, é meu contato também. Mais fácil de encontrar. Você digita o nome da empresa, AQ System, no Google. Você vai encontrar, né? Várias formas de entrar em contato com a gente. Tem o site também, né? Tá certo? Olha aí que maravilha. Aquele extensão está no chão ali para testar. Ele vai fazer uma rede bonitinha depois. E o cara aqui é chato demais, né? O cara é exigente demais. Olha o cabo de antena onde está ali, né? O cara tem aqui uma torneira aqui dentro. Olha, o cara tem uma torneira aqui dentro. O cara tem tomada aqui dentro. Ó. Tomada aqui dentro. O cara tem aqui um porta-mangueira aqui dentro. Mais tomada ali. Meu, esse cara é chato. Você não vê que ele entra desse jeito por aí, não, viu? Né? Ele vai colocar fotovoltaico. A infraestrutura já está pronta aqui em cima esperando fotovoltaico. Está vendo? Pensa no cara. Cabeça. Para caramba esse cara aqui. Olha o telhado do cara. Já começa pelo telhado, né? Outro nível, né? É outro nível. Bom, gente. É isso aí. Finalizar aqui, ó. Pressurizadorzinho desligou, tá? Com certeza já pressurizou a rede. Olha lá. Só está a bombinha. Só está marcando que tem energia. Mas a bombinha ali desligou, né? Está pressurizado, tá? Desligou. Show de bola, tá, gente? Vocês precisam de um pressurizador silencioso? Olha, vou falar para vocês que não é barato, tá? Não é barato. Mas o resultado é show de bola. Se você procura resultado, qualidade, solução, é só chamar o Pedrão da AQ System. Você vai ver qualidade, resultado e conforto. Tá certo? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu. Um abraço a todos. E aí